Quando a praia se esquecer do mar e o mar desistir das ondas As ondas vão se acalmar e aos poucos vão deixar a prancha Nesse dia eu vou te esquecer Quando a prancha esquecer dos pés e os pés não deixarem pegadas Pegadas não serão vestígios de alguém que cruzou nossa estrada Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando? É cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando? É aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Quando a lua se esquecer do sol O sol não der chance pra sombra E a sombra deixar o coqueiro Bem onde a rede balança Nesse dia eu vou te esquecer Quando a rede se esquecer da bola A bola que o goleiro não alcança Eu grito esquecer do gol Eu vou parar bem na garganta Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando? É cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando? É aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Tá duvidando? É cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando? É aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta Na gaveta Quando a praia se esquecer do mar E o mar desiste das ondas E o mar desiste das ondas Que um dia eu te esquecer do deserto